Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor, pessoal que não for inscrito ainda no canal se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias de Santa Cruz e também deixar o seu like se você gostou do vídeo. Vamos para a apresentação do zagueiro Rafael Castro de 25 anos, ex-Maringá. Vamos para a entrevista da apresentação do zagueiro Rafael Castro. Rafael, primeiramente seja bem-vindo ao Santa Cruz. Você tem uma passagem de sucesso e muitas vitórias aqui na sua carreira jogando com o convite do Santa. Primeiramente queria perguntar a você o que te fez aceitar o convite do Santa Cruz, como foram essas conversas e o que de fato te atraiu mais para o convite do Santa Cruz? Bom, primeiramente boa tarde. Tive outras negociações antes de acertar aqui, estava em andamento outras situações com outros clubes de Série C, clubes que estão no grupo A e clubes que estão no grupo B, mas quando eu recebi o convite do Santa Cruz, quando eu vi que a possibilidade de vir para cá seria grande, eu não pensei duas vezes em aceitar esse convite e vir para um clube da grandeza que é o Santa Cruz, da camisa que tem. Acho que não tem nenhum outro clube na Série C que tenha esse peso, que tem o Santa Cruz hoje em dia. Então, me sinto muito feliz e honrado de estar defendendo essa camisa e espero poder corresponder dentro de campo aos objetivos e a confiança que foi depositada em mim. Queria que você falasse primeiramente das suas características de jogo, seu estilo, quais são as suas principais valências dentro de campo, como é o Rafael Castro para um torcedor que ainda não conhece seu estilo de jogo. Bom, o Rafael Castro é um zagueiro polivalente que também sabe jogar de volante no meio campo. Mas com as principais características de velocidade, são um zagueiro bem rápido, que constrói bem o jogo. Eu gosto de ter essa posse de bola ali atrás para poder armar o jogo e poder construir. Tenho uma boa bola aérea também. Por onde eu passei, tive a felicidade de poder ajudar a equipe fazendo gols e espero que aqui não seja diferente. Espero poder ajudar correspondendo não só lá atrás defendendo, mas quando eu tiver oportunidade também poder ter essa bola aérea, que é a minha especialidade, poder ajudar a equipe marcando gols. Mas é um zagueiro com muita entrega, com muita velocidade e intensidade. A torcida pode esperar um jogador bem aguerrido, com bastante entrega, que não vai desistir enquanto o resultado não for aquilo que nós almejamos. O que você conhece do estilo de jogo do Roberto Fernandes? Ele já chegou a conversar com você sobre o que ele pode pedir a você em campo. E também dos atletas que já estão no elenco, com quem você já trabalhou, com quem você já conhece o estilo de jogo e no que isso pode te ajudar a se ambientar mais rápido aqui na rua. Não trabalhei ainda com o Roberto Fernandes, está sendo a primeira vez, mas as informações que colhi dele antes de vir para cá, sabendo que ele estava aqui e com a conversa que eu já tive com ele, quando cheguei aqui em Recife, foram para ele explicar um pouco melhor a situação dele de jogo, como ele gosta e coincidentemente bateu as nossas informações com o estilo de jogo. Ele é um treinador que gosta de bastante entrega, de bastante intensidade, busca intensidade o jogo todo, independente se é no primeiro, no segundo, se vai ser nos 90, ele quer o tempo todo intensidade. E sou um jogador que tem bastante essa intensidade, que tem bastante essa entrega, gosta de estar sempre cobrando, está sempre com a intensidade lá em cima. Então conheci as minhas características com a forma dele de jogar, teve alguns jogadores aqui que eu já pude trabalhar também, como o Vitor Oliveira, que é outro jogueiro que já fiz dupla de zaga comigo no Corinthians, quando passamos por lá. O Frank agora no Maringá também, ele estava no começo do ano lá no Maringá, então conheci ele de lá. Tem alguns outros jogadores também que já joguei contra, mas que fui muito bem acolhido aqui, me passaram as melhores informações possíveis, me deram tranquilidade, me receberam bem. Então acredito que essa junção de coisas venham para agregar e que eu vou encaixar no perfil que o Roberto Fernandes quer e que o Santa Cruz quer. Como está você fisicamente, você vinha jogando também durante a temporada, mas hoje fisicamente como você está, para você falar dessa sua situação física? E até porque no próximo sábado a gente tem um jogo importante contra o Paysalú, um jogo de certa forma com um peso maior em relação à situação da tabela, mas que pode ajudar sempre a olhar para cima da parte de cima da classificação para a próxima fase. Faz um mês desde a minha última partida oficial, mas não fiquei parado nesse tempo que estavam as negociações se concretizando, estava sempre treinando, sempre cuidando, então não estou sentindo muito os treinos aqui já como treino de ontem, acredito que me adaptei super bem ao treino, ao estilo de jogo ali, à intensidade do treino, não vou sentir tanto, acredito que sim, conforme os treinos forem indo e conforme os jogos forem acontecendo, eu vou pegando mais essa rodagem, essa experiência aqui, essa minutagem, mas estou me sentindo muito bem fisicamente, temos um jogo muito importante agora no sábado contra o Paysalú, que é uma grande equipe também, sabemos do peso que tem esse jogo, são as duas maiores equipes, em termos de torcida, em termos de camisa, que está no grupo A, sabemos que a nossa situação não é a que nós esperávamos, a que a torcida esperava desde quando começou o campeonato, mas sabemos da força do nosso grupo, que vem se consolidando a cada vez mais, vem se aperfeiçoando, e sabemos que temos totais condições de fazer um belo jogo aqui em casa, conquistar essa primeira vitória, que é isso que acho que está faltando, conquistar a primeira vitória, para as coisas começarem a caminhar e fluírem com os nossos objetivos.